Música Olha o meu chão, vou chegar ali Diga impressão, olha como tá bonito o negócio Não vai começar, começar a depressão Não vai começar, começar a depressão E só quem tá feliz, já é a luzinha percima E só quem tá feliz, já é a luzinha percima Não vai ter vontade, tem vontade 5, 4, 3, 2, 1 Os brothers, corno e diversão, arregaçando tudo Eu também arregaçando Dá licença E não te ama, pessoal, é a luzinha percima Só quem gosta dos filhos, já é a luzinha percima Já é a luzinha percima E vai escondidura no ar Tomara da cima, eu vou no rei, vocês vão no rei Ei, ei, ei Ei, ei E vai escondidura no ar 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 Deixa que registrar aqui as boas-linhas Algo novo Algo novo produtor de telú Amigo bebê Amigo bebê Fecha menino, a família Empresa que entende o garoto A gente conta com o bem profissional que você é É o nosso grande show Agora pra cima Aniversário da minha amiga Paloma O camarade da soma fecha E o desejo E o desejo E o desejo E avisar Que ele está de burra A mão vira em cima E burra 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 Bota na pressão meu Agora basta, tá cantando em Vai no chino do lunes Hoje eu sei você Esse dia se engrace, era tudo lindo Não tinha sofrido, um dia se passou E ressolidava o seu socorro